O que mais me pesou era ver que nacionalmente, internacionalmente, a economia não ia bem e que ia só fazer avançar ainda mais a debilidade econômica do Estado, do poder público, não da economia do Rio Grande do Sul. Ela é afetada pelo conjunto internacional, mas que o poder público não teria muito o que fazer para dar estímulo, para ajudar a criar outras condições, porque eram muito agravadas pela realidade nacional.